Isso aqui é a minha dica do dia Passar hipogloss Onde você vai passar o corretivo Tipo aqui, embaixo do olho Juro, dura o dia inteiro O corretivo sem craquelar Fica perfeito Você vai comprar desse azul Que ele é barreira invisível Com ação 5 em 1 Gente, eu juro pra vocês Não, não fica olhoso Não fica olhoso porque você vai passar pó depois Só que pra passar pó você não vai meter Muito pó, você vai passar um pouquinho de pó Aí depois você vai passar bastante pó Pra fazer o baking, se você quiser A boa dica, né? Tá vendo? Se tá de base ou só corretivo? Só corretivo Gente, eu passo antes do corretivo Tipo assim, por exemplo Eu tenho muita espinha Eu tô com muita espinha no queixo Nem dá pra ver Mas, por quê? Porque eu peguei o meu hipogloss Eu passei E daí eu passei o corretivo da Nars Porque não pode ser outro Tem que ser o da Nars E daí Você vai passar Tchum, tchum, tchum E vai ficar perfeito Gente, ó Esse aqui é o melhor combo E o pó da Lara Mercier Isso aqui não tem erro, tá? Tá, gente? Não tem erro Não vai ficar grudendo? Não, gente Eu prometo Só que assim Você vai passar Eu vou falar Quanto que você vai passar É isso aqui, ó É nada É que parece que é bastante Mas, ó Não é nem um Negocinho de De ervilha Ó Até passei demais Mas é nada, gente É nada que você vai passar O da Lara Mercier é bom mesmo É bom Nebacetinha Eu acho que vai ficar muito grudento O hipogloss Ele é mais creminho, sabe? O blush Vou usar essa dica Gente, juro pra vocês É muito boa essa dica, tá? Você pega o hipogloss Você passa embaixo do seu olho Antes da maquiagem Só um pouquinho Não precisa exagerar também Mas também não vai passar No rosto inteiro, tá? Tipo, é só em lugares Que fica mais craquelado Tipo, aqui Aqui E no queixo Que meu tá meio coisado Se não funcionar Eu volto aqui, Luísa Eu juro que funciona, gente Eu faço isso também Sério Pra que a pomada? Porque não deixa craquelado Gente É porque assim Eu não sei vocês Mas, tipo assim Por exemplo Ah, eu vou pra uma festa Eu volto pra casa Meu corretivo tá um Ah, eu vou pra escola Passo um corretivo Meu corretivo volta assim, ó Horrível Aí, o que que eu comprei? Isso aqui Fica perfeito Juro pra vocês Dica pra base Não abrir no nariz Então eu não passo base Então eu não sei De verdade Tipo, eu nunca comprei Uma base na minha vida Então, tipo Eu não gosto muito Hoje eu comprei Três Pandoras Olha que legal Eu tentei Ó, eu vou falar uma dica Um pouco mais cara Mas que é boa também Esse creminho Da Kodali É real, muito bom Pra passar embaixo do olho Mas é muito mais caro, né, gente Então assim Eu sou mais fã do Hipogloss De verdade Ah, e o blush O que que eu ia mostrar? O blush Nossa, gente Eu tô meio voada, né Cadê o blush? Põe aqui Esse aqui Que eu tô usando No momento É da MAC Na cor Lovejoy E ele tem um pouquinho De glitter assim Não sei se dá pra ver Mas Esse aqui é top, tá? Da Rare Beauty Esse aqui eu recomendo É muito bom Mano, eu uso esse É muito bom Mas eu uso ele só pra sair Tipo festa, sabe? Porque como ele tem brilho e tal Ele já fica Mano Como eu esconde Como a Luís esconde espinha Gente Olha, isso daí Um dia eu vou fazer um vídeo Eu juro que eu Porque assim A minha cara tá cheia de espinha Vocês não tão entendendo Tipo aqui o meu queixo Tem uma espinha inteira Desse tamanho Mas ó Hipogloss, gente Faz milagre Tá Não é que faz milagre Tipo sumir a minha espinha É só de passar maquiagem mesmo Tá É O que eu uso no cabelo Ai cara Essa é uma pergunta tão longa Eu uso muitas coisas no cabelo, gente Um dia eu vou fazer um vídeo falando A cor do meu blush da Rare Beauty É Nearly Maeve Ai, está na hora de tomar a pílula Eu tentei O que que tira seu frizz? Olha, gente Sinceramente Hoje Foi o óleo do meu cabelo Hoje Mas Ai Peraí Eu tentei Deixa eu ver se ele não tá aqui Eu vou numa Festa Minha despertador Tá muito sagrada Pra ele tomar pílula Ai, gente Melhor horário Assim Na verdade O meu é sete Só que eu não Não tomei Esqueci Explica de novo O negócio de hipogloss Tá bom Gente Esse foi o tópico mais Polêmico da live Gente, ó O hipogloss Se você tem problema Com o corretivo Craquelando Sua pele É muito Seca Em algumas regiões Você tem problema De maquiagem Craquelar Você vai pegar Um hipogloss Transparente Não é que ele é transparente Que ele fica transparente Na pele Porque tem hipogloss Você passa Que fica branco Então é esse azul Que você vai comprar Daí você vai passar Embaixo do seu olho Aqui assim Onde mais fica Seco Craquelado Aí você vai pegar Seu corretivo Vai passar Vai deixar seu corretivo Dar uma secadinha Vai espalhar E você vai passar Pó Só que o pó Você vai fazer O que? Primeiro Você vai passar Um pouquinho assim Só uma camadinha fina E depois Você vai passar O O pó Tipo Sabe? Então é isso, gente Eu vou passar Um batom Porque eu não passei Nada na boca ainda Então é isso A minha dica do dia Dica pra vida Tá bom? Ai, cara Cadê o negócio Da Da Rare Tá aqui Ah, obrigada Eu vou testar Testa E me fala Depois Carol Oi Qual a sua altura E peso? Nossa, gente Peso Eu não vou falar Meu peso, gente Gente, meu corretivo É da Nars Que é o melhor do mundo Ele é caro Mas ele vale a pena Qual a hora de você Comprar essa blusa Na Zara Gente Você é a cara Da filha Do Adam Sandler Gente Eu não sou a cara Da filha Do Adam Sandler O meu cabelo Ele tem o mesmo caimento Que o cabelo dela Só isso que parece Porque a minha frente é assim E a dela também é assim Mas eu não sou a cara Da filha do Adam Sandler Pesa 60 Pesa 60 Não, gente Você só usa filtro Eu não tô de filtro Comprar a filha do Adam Sandler Como você se... Ai Sai um pouco do corte O que vai dar de presente Para a Manuela? Vou mostrar Gente Ignorem essa cola É a única coisa que tinha Ai Tá com preço Vou tirar o preço Gente Como eu gosto De cuidar de cabelo Eu comprei pra ela Coisas de cabelo Ai Ops Espero que ela não veja isso Isso aqui É pra cabelo É ondulado Daí eu achei legal Pra comprar pra ela Da Cadivel Que é tipo Pra fazer Beach Waves Inclusive Eu vou tirar o preço Qual é o seu corretivo? É da Nars Não sei a cor Já, já vou ver Gente Isso que eu comprei De aniversário Pra minha amiga Um presentão Vai É uma excelinha Muito boa Gente Eu amo demais Tirar o preço Ficaria loira Never Mas meu cabeleireiro Talvez queira que eu fique Aqui no caso Mano Ó gente Então pra minha amiga Eu comprei Essa máscara Esse shampoo E esse negócio Aqui O que aconteceu Gente Amor Peraí gente Pronto Olha isso Gente Se eu fosse Chanel E você Que não Usa Condicionador Como assim Gente Será que eu parei No cabelo Assim Mano Acabei de lembrar Tem uma coisa Que vai ficar Super linda Fumaço Vou ver Ai Meu cabelo Não prende Nesse laço Esse cabelo É tão fofinho O que vocês acham Nesse laço Mas meu cabelo Não prende Gente Eu tenho Muito cabelo Tchau Tchau Obrigado.